Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema o que ele ou ela está louco de vontade de me dizer? Será que vai se declarar? Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarot, então já vai fazendo aí a sua mentalização, já pensa nessa pessoa que você quer saber e escolha aqui uma das duas opções, a primeira opção é o cristal vermelho, a segunda opção o cristal verde e se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode escolher um cristal para cada pessoa, fique à vontade aqui quanto à escolha, faça da forma que a sua intuição pedir, quem não conseguir escolher assista as duas porque aí você vai perceber qual que ressoa melhor com a história de vocês, tá bom gente? Já quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares, somente essas aqui que são gerais e gratuitas e que os vídeos não tem prazo de validade, são válidos para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste, você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem conteúdo novo, todo dia tem tema diferente e você não vai querer perder, então já se inscreva para não ficar de fora, ative o sininho para receber todas as notificações, que assim o YouTube vai te notificar, todo dia às 17h30 tem um vídeo novinho aqui saindo para você, tá bom? Vamos lá então gente, já vou dando sequência aqui, se você precisar de mais tempo, você dá uma pausa no vídeo, não tem o menor problema, tá? Vamos ver então o que será que essa pessoa está louco de vontade de dizer para você, nós vamos ver com o tarô, tá gente? Também estou trazendo aqui também esse deck aqui, ó, é o oráculo das mensagens, tá? Então a gente vai ver tanto com o tarô como com o oráculo, tá bom gente? Vamos lá. Para quem escolheu aqui o cristal vermelho, vou deixar aqui do ladinho, vamos ver o que é que ele ou ela está louco de vontade de dizer para você, consulente, vamos saber tudo isso aqui agora, será que vai se declarar? O que ele ou ela está louco de vontade de falar? Tarô, será que vai se declarar aí para o consulente? Vamos ver, a carta do dois de paus, a carta da rainha de copas e a carta dos cinco de copas, será que vai se declarar? A carta do mago, a carta da torre, nossa gente, e a carta dos cinco de espadas, muito bem, deixa eu ver qual que é a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você, qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente, vamos ver aqui, tarô, qual a energia que essa pessoa está vibrando em relação ao consulente, saiu aqui a carta do hierofante, olha só, essa pessoa que você está mentalizando, consulente, está querendo agir de uma forma correta com você, tá? A carta do hierofante já mostra isso, uma pessoa querendo agir certinho, uma pessoa querendo fazer as coisas como manda o figurino, né? Usando bastante da moralidade, né? Fazer tudo certinho, como manda os bons costumes, tá? Então é uma pessoa que já está vibrando isso aqui em relação a você. Agora, o que que essa pessoa está louco para te falar? Gente, essa pessoa está doidinha para te falar, sabe o quê? Que está arrependido de alguma coisa que fez para você ou que deixou de fazer, olha aqui, ó, cinco de copas, tá vendo aqui, consulente? Então essa pessoa aqui, ó, está chorando um leite derramado, tá? E o que está querendo falar, ó, é em relação ao sentimento que tem por você, tá? Arrependido e querendo entregar o sentimento dele para você, consulente. Pode ser que essa pessoa tenha feito uma escolha errada? Pode, tá? Aqui saiu dois de paus. Pode ser que tenha feito uma escolha errada e agora já se arrependeu e está querendo vir falar isso para você, está louco de vontade de te falar, tá? Essa situação aqui que talvez, né, foi para o caminho que não era um bom caminho, que escolheu o caminho ruim, que escolheu um caminho errado, mas que ainda, olha, tem sentimentos por você e bastante, porque aqui saiu a rainha de copas e que está arrependido do que fez ou aquilo que deixou de fazer, de repente fez alguma coisa, como eu falei, escolheu um caminho a seguir que não foi um caminho bom, a pessoa achou que ia ser um caminho bom, mas não foi um caminho bom, tá? Então, está arrependido e pensando em tudo isso, tá? Em vir te falar, está louco de vontade de te falar tudo isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que essa pessoa quer te falar, o que ele ou ela está louco de vontade de dizer para o consulente parou. Vamos ver, a carta da força. Gente, que está se segurando, tá? Que não veio falar ainda com você porque está se controlando. Afinal de contas, se essa pessoa aqui escolheu um caminho errado, agora está com medo, né? De repente não ser tão bem recebido aí por você. De repente você pode, né? Não querer receber essa pessoa tão bem assim, né? Consulente. Então, ó, está se segurando aqui um pouco, tá? Que mais? Que mais que essa pessoa gostaria de dizer para o consulente? Vamos ver se tem mais alguma coisa. O que que ele ou ela está louco de vontade de te falar? Vamos ver aqui com o baralho cigano também. Olha aqui a carta da criança. Puxei duas, não tem problema, gente. É para sair uma a mais. Olha, está querendo falar para você que escolheu o caminho errado. Olha aí, ó. A carta dos caminhos saiu junto com a cruz. E aqui já tinha saído a criança. Então, está enxergando ainda um futuro para vocês que foi sofrimento pelo caminho que ele ou ela foi, pelo caminho que ele ou ela seguiu. E aí, gente, quando eu falo de escolha errada, pode ser em relação a várias coisas, né? Cada um de vocês vai ter que fazer adaptação de vocês para a situação de vocês, tá? Mas essa pessoa aqui, ó, está querendo te falar tudo isso aqui, hein? Agora, será que vai se declarar? Gente, vai, viu? Vai se declarar sim. Olha aqui a carta do mago. É a carta da manifestação. Então, é uma pessoa que está querendo sim se declarar para você. Vai vir te falar sim dessas coisas todas que eu acabei de te falar aqui, ó. Vai vir sim falar com você, tá, consulente? Aqui saiu a carta da torre. Então, talvez até mesmo essa pessoa esteja passando aqui por uma desestruturação aí, tá? Tá chorando o leite derramado saiu ali, ó. Ah, essa carta aqui é a carta da vitória sem honra. Então, é como se a pessoa tivesse saído vitorioso, mas não aproveitou nada dessa vitória que teve, não aproveitou nada do que aconteceu aí, entendeu? Entre vocês, tá? Agora, vai se declarar. Vai se declarar mesmo, tá? Vai vir. Se não veio ainda, consulente, já está querendo vir, né? Talvez tenha um pouco de medo da represária. A carta dos cinco de espadas mostra uma pessoa querendo dar o braço a torcer, já percebendo que o que fez não trouxe vantagem para ninguém, nem para ele, nem para ninguém. Aqui sempre alguém saiu perdendo. Possivelmente os dois lados, tanto o lado da pessoa como o seu lado. Porque, gente, vitória sem honra é o quê? É aquela coisa quando você vence, mas você não tem o prazer naquela sua vitória. Você não se sente bem com aquela sua vitória. Por quê? Porque alguém saiu aqui, né? Ferido, alguém saiu machucado, alguém saiu... Então, os dois lados aqui não se beneficiou, tá? De repente, desse... Até mesmo, né? Dessa desestruturação que aconteceu aí entre vocês também. Pode ser que essa pessoa tenha seguido por um outro caminho e desestruturou com você, né? E aí, agora, tá querendo vir falar com você sobre isso, tá? Vamos ver. Vai se declarar? Aqui, vamos ver se sai mais alguma coisa, mas eu já vi que vai, gente. Vai se declarar para o consulente, tarô? A carta dos sete de espadas. É, essa pessoa aqui talvez vai até falar de um erro que ele cometeu aí com você. Porque o sete de espada, gente, mostra uma pessoa que, às vezes, age pelas costas da outra, né? Então, talvez, até reconheça esse erro. Por isso que saiu aqui o hierofante, ó. A pessoa querendo agir certo aqui com você. E se é isso que você quer que aconteça, consulente? Se é isso que você estava esperando ouvir aqui? Escreve aí nos comentários. comentários. Recebo. Receba essa leitura. Escreve aí. Assim é. Se é isso que você quer que aconteça. Porque já está saindo aqui para você. O que mais? Vamos perguntar aqui para o baralho cigano. Ele ou ela vai se declarar? Baralho cigano. Ele ou ela vai se declarar? Para o consulente? Olha a carta do urso. O que mais? E também a carta vai sim, gente, ó. A carta da carta, tá? Então, vai ter comunicação aqui, sim. Essa pessoa vai tentar dominar a situação através da comunicação. Vai tentar dominar, vai tentar reverter, tá? A situação, já que está arrependido de tudo que aconteceu aqui, né? De tudo que aconteceu aí entre vocês. E eu vou perguntar agora aqui, né? Para o deck das mensagens, né? Porque eu já falei o que essa pessoa gostaria de te falar. Está louco para te dizer. Vai dizer se ainda não disse. Mas vamos ver se tem mais alguma informação aqui. O que ele ou ela gostaria de te dizer agora, nesse momento? Se tivesse a oportunidade. Vamos ver aqui com o oráculo. Isso me causa muita dor. Olha aí, gente. Isso me causa muita dor. A pessoa não está numa boa, não, ó. Não está numa boa, não, tá? Como eu já tinha falado aqui para você. O que mais que essa pessoa gostaria de te falar? Está sofrendo lá, hein? Não está bem, não. Olha aí. Ai, gente, olha aí, ó. Eu te amo. Olha aqui, ó. Tá? Ai, Fênix, agora que essa pessoa vem falar isso para mim? Sim, né? Sim, porque às vezes a pessoa precisa primeiro, né? De sofrer por amor ou pela dor, né, meus amores? E aqui, pelo visto, está sendo pela dor, né? Mas aí vocês aqui vão decidir se vocês vão querer ouvir essa pessoa. Se vocês não vão, vou tirar um aconselhamento para você, consulente. Um minuto, gente. Vou tomar uma aguinha. Uma mensagem para você aqui agora. Vamos ver. Momento de escolha. O sucesso da escolha está na reflexão, no uso da razão e da confiança para tomada de decisão. Olha aí, acabei de falar, né? Você é que vai decidir aqui agora. Gente, falei muito rápido. Eu vou ter que tossir aqui, gente. Vou dar uma pausa. Um minuto. Pronto. Olha só. Então, agora, você que vai escolher. É um momento para você refletir. É para você usar a razão. Então, e aqui está dizendo, né? O sucesso da escolha está na reflexão e no uso da razão. E da confiança para tomada de decisão. E aí você que vai ver, né? Se vale a pena, se não vale, se você confia ou se você não confia, consulente. Está em suas mãos aqui, ó. É isso que eu tenho para você hoje. Se você gostou da leitura, já deixa seu like. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Porque assim você continua recebendo meus vídeos que são diários aqui no YouTube. E outra coisa. Se você gosta do meu trabalho aqui. Se eu te ajudei de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Tá bom, gente? Vamos lá para o cristal verde agora. Vamos ver o que vem com o pessoal do verde. Cristal verde aqui agora, gente. Vamos ver, então, o que ele ou ela está louco de vontade de te dizer, consulente. Vamos saber tudo isso aqui agora com o tarô. Será que vai se declarar? O que ele ou ela está louco de vontade de te dizer para o consulente? Vai se declarar? Vamos ver aqui agora. O que ele está com vontade de te dizer? Dois de espadas. Gente, que coisa, hein? Deixa eu puxar mais para cá. Vai se declarar? Ele ou ela vai se declarar? Vamos ver. A carta do hierofante. A carta do mago. E a carta do cavaleiro de paus. Gente, olha. Deixa eu ver qual que é a energia. Qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente? Qual é a energia que essa pessoa está vibrando em relação ao consulente? Ah, e a carta do diabo. Gente, gente, olha só. Uma pessoa que tem uma verdadeira obsessão a você, consulente. Ah, mas pode ser que vocês estejam longe, pode ser que vocês estejam junto. Tanto faz. É uma pessoa que tem uma verdadeira obsessão que por mais que fique longe, não consegue te esquecer, não consegue se sentir, ficar longe muito tempo, né? Se sente preso a você, se sente acorrentado aqui a você. Então, uma pessoa que está na energia da obsessão. Essa carta é uma carta que tem uma energia um pouco pesada. Por quê, gente? Em que sentido? Porque normalmente é uma pessoa que fica em cima do muro. A pessoa que está na energia do diabo é aquela pessoa que fica em cima do muro. Não ata nem desata. Não vai embora, mas também não deixa você ir. Não fica, mas também não, sabe? Não estrutura nada, mas também não deixa você seguir em frente. Então, é uma pessoa que fica ali o tempo todo indo e vindo, indo e vindo. E oiô, né? Aquele relacionamento famoso, né? E oiô aqui. Tá? Então, gente, ó. Tá? Uma energia que não esquece de você. Não tira você da cabeça. Não consegue. Não consegue, tá? E o que que tá louco, louco, louco de vontade de te falar? O que que essa pessoa está louca de vontade de te dizer? Olha, gente. Essa pessoa aqui tá querendo falar pra você que precisa deixar uma situação pra trás, tá? Que existe uma situação que precisa ser deixada pra trás. Pras coisas entre vocês fluir, pras coisas entre vocês, de repente, engrenar, né? Pra essa pessoa sair de cima do muro. Coisas precisam ser deixadas pra trás. Algumas coisas precisam ser resolvidas. Porém, essa pessoa aqui, ó. Tá louco pra te falar o quê? Que tem medo. Olha, é uma pessoa que tem medo. De uma pessoa... Talvez não fale isso, hein, consulente. Talvez não admita, né? Não sei. Não sei. Bom, a gente vai perguntar aqui se vai falar ou não. Pode ser que fale, né? De uma outra forma. Mas assim, ó. É uma pessoa que tá se sentindo inseguro ainda, tá? Em ter que deixar uma situação pra trás aqui. Que tipo de situação? Olha, gente. Pode ser a vida de solteiro. Pode ser um outro relacionamento. Pode ser alguns contatinhos. Pode ser até mesmo alguma outra coisa, né? Se a pessoa estiver morando num lugar, de repente, distante. Tem que mudar pra estar com você. Tem que sair, sabe? Tem que mudar alguma coisa na vida da pessoa pra poder estar com você. Entendeu? Então, é alguma coisa nesse sentido. Só que essa pessoa ainda tá inseguro. Ainda não sabe. Ainda não tem certeza. Tem medo de deixar aqui alguma coisa pra trás e se arrepender depois. Sabe aquela pessoa que fica com medo, fica inseguro? E não faz nada, né? E acaba não fazendo nada. Então, o que essa pessoa está louca de vontade de te dizer? Exatamente isso. Que ainda não está. Ainda não tem segurança. Que ainda não sabe. Que ainda está indeciso. Que ainda... Que tem medo, ó. Que tem medo. Que tem receio. De, de repente, deixar aqui, ó. A vida de solteiro. Ou deixar o que tiver que deixar aqui pra trás. E depois se arrepender. E depois dar um passo errado. E depois achar que não era bem aquilo. Sabe? E aí fica, né? Naquela loucura que não faz nenhuma coisa nem outra. Fica sem fazer nada. Como não sabe o que fazer? Não faz nada. Tá? O que mais? Que ele ou ela está louco pra... De vontade de dizer pra você. Vamos ver aqui. Talvez até já tenha te falado isso, né? Que está inseguro, ó. Seis de espadas. Mais um, né? Olha aí, gente. É isso mesmo, né? Que essa pessoa está querendo te falar, ó. Que tem que deixar alguma coisa pra trás. Tá? Tem que se desapegar aqui de alguma coisa. Que está com dificuldade. Tá? É isso que essa pessoa quer te falar, ó. Tem alguma coisa que eu tenho que deixar pra trás. Saiu duas vezes, tá? Consolente. Se você não perceber, ó. Seis de espadas. Seis de espadas, tá? Saíram duas vezes aqui. É bem, né? É bem isso que a pessoa quer te falar, ó. Só que não está conseguindo. Deixar pra trás aí o que precisa. Vai falar isso pra você. Olha, eu não estou conseguindo. Estou com medo. Estou com receio. Estou inseguro. Vai te falar. Você aqui já não falou, né? Vamos ver aqui com o baralho cigano. Baralho cigano. O que ele ou ele está louco de vontade de dizer pro consulente. Ai, olha lá, ó. A carta da torre. E a carta do buquê. Apesar do distanciamento. É uma pessoa que tem muito sentimento por você. Quando fica longe de você, ó. O coração aperta, né? O sentimento fica ali, ó. Tá? Mesmo longe, está pensando em você. Vai falar isso. Será que já não falou? Ó, mesmo longe, não consigo te esquecer. Mesmo longe. Talvez até saia isso aqui, né? Ó, eu vou tirar, tá, gente? Esse oráculo aqui das mensagens, né? A pessoa não consegue, né? Aqui se desvencilhar de você. Toda vez que se afasta, continua pensando em você. Vai falar isso aqui também pra você. Se é que já não falou. Agora, será que vai se declarar? Já falei que vai, né? Ali em cima. Mas vai, ó. Saiu aqui a carta do mago, ó. Vai sim. Vai falar pra você. Vai vir conversar com você. Vai falar pra você, ó. Por mais que eu tente, eu não consigo. Tô inseguro. Mas também ainda não consegui me decidir. Ainda tô em dúvida. Vai falar, tá, gente? Aqui, ó. O hierofante. É uma pessoa que quer agir certo. Tá? Isso aqui é um bom sinal, né? O hierofante mostra uma pessoa que quer agir de acordo com a moral, né? De uma forma moral, né? Seguindo as normas. Fazer o que é melhor. Talvez esteja num momento de transição. Talvez esteja num momento de dúvida. Ainda não conseguiu. Né? Ou então, talvez seja uma pessoa indecisa mesmo, né? Às vezes é da própria característica da pessoa ser indecisa, né? Meus amores. Às vezes a pessoa é assim, né? E aqui saiu o cavaleiro de paus, que mostra a movimentação. Que mostra a pessoa indo falar com você. Vai falar sim, tá? Então vai se declarar aqui. Se é que já não falou. Tá? Vamos perguntar aqui. Será que vai se declarar? Parou. Ele ou ela vai? Opa, já virou aqui. A carta dos seis de ouros. É, os seis de ouros. Mostra um relacionamento meio desnivelado, tá, gente? Que pode ter aí um, né? Alguém fazendo mais pelo relacionamento. Um fazendo mais que o outro pelo relacionamento. Então aqui, né? Pode ser que essa pessoa venha te falar isso, né? Que sabe que não tá sendo ali um relacionamento equilibrado, né? Que sabe que tem que equilibrar essa situação aqui de vocês, né? Mas vai falar. Vai vir. Vai conversar com você sobre isso. Tá? Vai conversar, né? Vai reconhecer. Talvez até reconheça isso. Que precisa encontrar esse equilíbrio. Tá? O que mais? Vamos perguntar também pro baralho cigano. Ele ou ela vai se declarar pro consulente baralho cigano? Saiu você. E saiu os livros. Olha, aqui tá falando que não vai falar tudo. Vai falar uma parte, pelo menos, né? Porque aqui saiu o mago. Então talvez algumas coisas essa pessoa ainda deixa o culto, tá? Viu, consulente? Talvez algumas coisas ainda... Ainda a pessoa não vai se abrir, né? Não vai falar tudo aí pra você. Mas talvez tenha que reconhecer que tem medo, né? Talvez essa parte do medo. Porque eu senti ali na hora que eu falei do medo. Que talvez isso não te fale, né? Então é difícil, né? A pessoa falar pra você, ó, eu tenho medo. Não vai falar, né? Pode falar e inventar alguma coisa. Mas falar que tem medo é difícil. Mas tem, tá? Mas tem medo. Porque já saiu ali. Desfocou a câmera, né, gente? Mas eu vou tirar aqui agora, ó. Essa daqui, ó. Oráculo das mensagens. Vamos ver. O que vem aqui. O que essa pessoa, então, gostaria de te falar agora, hoje? Nesse momento. Se tivesse coragem. Vamos ver aqui agora. Fico perdido. Sem rumo. Sem alegria. Longe de você. Olha aí, ó. Tô falando. Tenta ficar, né? Mas não consegue. O que mais? O que mais que essa pessoa quer te falar? Eu te falaria neste momento. Vamos ver aqui agora, gente. O que mais? Por mais que o tempo passe, não consigo te esquecer. Claro, né? Tá na energia do diabo. Não esquece nem um dia. Nenhum dia essa pessoa esquece de você. E se você já tá gostando dessa leitura aqui. É isso que você quer que aconteça. Você quer que essa pessoa venha falar com você, consulente. Escreve aí. Recebo. Assim é. Pra você aceitar, né? A leitura que está saindo aqui pra você. E eu vou tirar um aconselhamento. Vamos ver o que vem aqui de aconselhamento hoje. Uma mensagem. Um conselho aqui pra você. Tens um grande poder interior. Através do pensamento. Olha aí, ó. Você tá atraindo através do pensamento. Use-o somente para criar o positivo. E terás sucesso em tua jornada. Olha aí, gente. O poder, né? De pensar positivo. O poder de, de repente, até mesmo cocriar, né? O que você deseja. Mentalizando isso, né? Focando no que você quer que aconteça. Por isso que eu falei. Receba. Se é isso que você quer que aconteça. Escreve aí. Recebo. Assim é. Já tá determinado, ó. Porque você tem um grande poder interior. Através do pensamento. Talvez você até chame, né? Essa pessoa aqui, ó. Através do pensamento. Use-o somente para criar o positivo. E terás sucesso em tua jornada. Então, ó. Não é para usar para o mal, né, gente? É para usar para o lado positivo, tá? Que você vai ter sucesso aí na sua jornada, tá bom? É isso que eu tenho para você hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui, ó. Para a Fênix. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Todo dia tem leitura nova, tá, gente? Todo dia. Alguns dias eu faço uma leitura mais dinâmica. Noutros dias eu faço uma mais comprida. Eu vou intercalando. Teve um pessoal que estava falando, né? Ai, Fênix, essa leitura está mais curta. Tem dias que eu vou fazer mais curta. Outros eu vou fazer mais comprida, gente. Porque não dá para a gente agradar todos, né? Fazendo só de um jeito. Então, a gente tenta, né? Aí, agradar um pouquinho um, um pouquinho outro. Então, a gente vai intercalando, tá bom? Se você gosta do meu conteúdo aqui do YouTube, compartilha com mais alguém. Me ajuda aí, né? Ajudar mais alguém. Se inscreva aqui também. Tá bom, gente? Se você não for inscrito. Muita gratidão a todos vocês. Beijos. E até a próxima. Tchau, tchau.